E aí tem aquele dia que você faz um bom financeiro, bate a sua meta ou até dobra a meta e aí você não para de operar. Por ganância você continua. E o que acontece? Você devolve o dobro para o mercado. Isso acontece com você? Então vem nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou te ensinar como você não deixar se levar pela ganância e devolver os resultados. A minha missão é tornar o day trade uma profissão reconhecida. Primeiro eu quero saber se isso já aconteceu com você. Você já passou por essa situação? Me deixa aqui nos comentários. Você já passou por essa situação de você bater a sua meta do dia, de você fazer um bom financeiro e pensar, só mais uma operação? Só mais um pouco? Continuar? Aquela coisa, hoje eu vou lavar a égua, como dizem. Hoje eu vou realmente fazer um bom financeiro, vou continuar operando, chutar o balde. E aí quando vê, você não para de operar, entra numa espiral de autossabotagem e quando se dá conta, você não só devolveu o lucro inteiro que você havia ganhado naquele dia para o mercado, como ainda está no negativo. Ou seja, você acabou devolvendo o dobro para o mercado. Isso já aconteceu com você? Ou isso tem acontecido com você com frequência? A ganância é um dos estados emocionais alterados que roubam os seus resultados. Essa ânsia de querer mais a qualquer custo faz você operar pior, faz com que você fique cego para o mercado. E aí muitas vezes você estava lá, operando, fez um bom financeiro, vamos dizer que a sua meta fosse de R$2.000 no dia. Você fez os seus R$2.000 e pensa, não, hoje eu estou num dia muito bom, vou continuar. E aí você continua e faz mais uma operação. E essa operação te dá um stop. Então ao invés de R$2.000, agora você tem R$1.700. E aí você pensa, não, vou fazer só mais uma só para voltar para os R$2.000. E aí você faz mais uma. E aí quando vê, outro stop vai para R$1.500. Não, só voltar nos R$2.000. E aí quando vê, você vai nessa de querer só voltar nos R$2.000 e perde tudo que ganhou. Por isso que você tem que ficar muito atento com a ganância. Ganância é completamente diferente de ambição. Ambição é algo com consciência. Ambição é você querer mais, querer mais dos seus resultados, querer mais da vida. Mas é com planejamento, é com consciência. A ganância é querer ganhar dinheiro, é querer ter lucro a qualquer custo. Só que esse a qualquer custo no mercado não dá certo. Esse a qualquer custo no day trade significa perder em vez de ganhar. Então é o seguinte, a melhor coisa, aquilo que mais funciona para você combater a ganância é ter metas. Exatamente. Você estabelecer uma meta para o dia. E essa meta, ela pode ser em termos de pontos, em termos de financeiro, em termos de percentual, em termos daquilo que fizer sentido para você e para o seu operacional, para a sua metodologia. Mas é muito importante você ter bem claro na sua mente a hora de parar. Tem pessoas que não gostam de operar com uma meta fixa. Por mais que eu acredite que principalmente se você está começando, se você tem pouco tempo de mercado, se você ainda não tem consistência, é mais fácil para a sua mente trabalhar com uma meta fixa. Principalmente se você não tem ainda o músculo da disciplina bem fortalecido. Fica mais fácil para a sua mente trabalhar com uma meta fixa. Agora, Luana, já estou há mais tempo no mercado, já estou na fase de aumentar meus ganhos, né? Passar aí para vida de trader ou então para a fase de que estou pagando as contas. E vou sim, quero trabalhar com uma meta aí variável. Quero tirar do mercado tudo que ele pode me dar no dia. Vou trabalhar sem meta fixa. Ok, mas só faça isso se o seu músculo da disciplina já estiver fortalecido. Se você tiver plena confiança em você, na sua capacidade de seguir o seu plano. Porque se você ainda não tem isso bem desenvolvido, a ganância de querer, de não saber a hora de parar, ela vai levar os seus resultados. Vai impedir que você pague DARF no final do mês. Vai impedir que você feche a conta no positivo. Porque quando você não sabe realmente a hora de parar, fica muito mais complicado. Então, o fator crucial para você combater a ganância é isso. É você ter a meta clara, precisa, você saber a hora de parar. Vou parar quando eu fizer dois mil reais? Vou parar quando eu fizer 500 pontos? Vou parar quando eu fizer 5 pontos no dólar? Enfim, a meta que fizer sentido para você e para o seu operacional. Mas cuidado, muito cuidado. Quando a gente está falando de definir uma meta, essa meta precisa ser plausível. Ela precisa ser plausível de você alcançar neste momento do mercado. Lembre, o mercado muda. O mercado muda ao longo do tempo, ao longo do ano. Então, pense se a sua meta está condizente. Se o ativo se movimenta de uma maneira que, pela técnica operacional que você opera, é possível. É fácil tirar essa meta do mercado. Tem que ser fácil, não tem que ser difícil. Tem que ser fácil fazer aquela meta em dias normais. É claro que vai ter os dias mais atípicos, mais difíceis e vai ter os dias mais fáceis. Mas, na grande maioria dos dias, bater a sua meta tem que ser algo fácil. E não algo difícil, algo sofrido para você. Caso contrário, é preciso rever essa meta. E aí, quando você bate a meta, o que você faz? Para. Para de operar e vai fazer outra coisa da sua vida. Lembre-se, você está no mercado financeiro em busca de liberdade. Então, se você bateu a sua meta e você está trabalhando para fortalecer o músculo da disciplina, bateu a meta, sai do mercado. Agradeça, pratique a gratidão que isso também vai te ajudar a combater a ganância. Agradeça o resultado que você conseguiu. Agradeça por você ser disciplinado, conseguir parar de operar e vai fazer outra coisa da sua vida. E amanhã, você volta para o mercado com foco, concentração para operar bem. Para que você tenha a possibilidade de ganhar, mas sabendo que pode ser que não ganhe. Mas você vem para o mercado para dar o seu melhor. E é dessa maneira que a gente combate a ganância. Tendo uma meta clara e valorizando muito mais o bater a meta e parar, ou seja, seguir a sua disciplina, do que o resultado financeiro. Do que o eu poderia continuar operando e ganhar muito mais. Nossa, mas ontem eu fiz aí dois mil reais. Meu, mas se eu tivesse continuado operando, eu teria feito dez mil reais. Essa é a pior coisa que você pode fazer com você mesmo. Esse se, se eu tivesse continuado operando. Isso alimenta sentimentos negativos em você. Isso alimenta a autossabotagem em você. Então, para de falar esse tipo de coisa para você mesmo. Valorize muito mais as atitudes positivas que você tem. Poxa, parabéns, eu parei de operar na minha meta. Eu cumpri o meu plano, eu segui a minha disciplina. Que legal, eu estou no caminho certo, eu estou operando como um profissional, é isso aí. Amanhã ou depois, talvez vai chegar o dia de você extrapolar a meta. Mas entenda que talvez não é esse o seu momento agora. O seu momento é de valorizar a sua disciplina, para que você não caia nas garras da ganância. Se esse conteúdo fez sentido, está fazendo sentido para você, deixe o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Ative as notificações para você ser avisado dos nossos melhores conteúdos, como esse. Outra coisa para você combater a ganância, é você tirar da sua mente de que um dia de trading vai mudar a sua vida. Não, quer dizer, pode até mudar, mas se for mudar, vai ser para pior, né? Vai ser um dia de auto-sabotagem que você perder muito mais do que você deseja. Mas você que está seguindo aqui o Market Minds, não vai passar por isso. Você vai seguir os meus conselhos, os ensinamentos dos meus vídeos e não vai acontecer isso com você. Mas, para melhor, não. A gente demora dias, a gente demora meses, a gente demora anos. É uma construção. Ninguém constrói nada grandioso num único dia. Então, para de pensar que você vai mudar de vida num único dia. Você não precisa de um único dia de resultados positivos. Você precisa da construção desses resultados. Então, valorize muito mais esse ir para o mercado, fazer o que você tem que fazer, ganhar o seu dinheiro, sair fora, cuidar, manter a sua sanidade mental, manter a sua saúde mental para estar bem e voltar no outro dia. Afinal de contas, se você continuar operando e devolver, e devolver o dobro para o mercado, como é que vai ficar a sua mente? Como é que vai ficar as suas emoções? Abaladas, né? E aí, como é que vai ficar a sua capacidade de operar e performar bem amanhã? Proteja, valorize muito mais a sua saúde mental de proteger a sua mente, de estar bem todos os dias para operar, do que propriamente o resultado que você pode obter num dia. Um dia não vai mudar o jogo para melhor. Agora, para pior, se você não se cuidar, aí sim. Então, siga essas dicas para você não cair nas garras da ganância e você ter constância nos resultados. É isso que verdadeiramente importa. E você já sabe, eu vejo você no próximo vídeo.